Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar, café, o sol, aí Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar, até o sol, aí Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bolar, até o sol, aí Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima e até de mandada Moça, bolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Jovemão pra cima e balançar Uh!